Quando eu também comecei a advogar, eu ia como, até como estagiário, ia no fórum, não tinha nem terminal de consulta ainda, a gente ia com aquela listinha, né? E aí você chegava como estagiário lá no balcão, a pessoa já olhava você com aquela listinha e nem olhava para a sua cara, demorava uns 40 minutos para te atender. E hoje a gente vê com a tecnologia, com o processo eletrônico, o quanto também isso tem ajudado a justiça a resolver os problemas com agilidade e a gente começa a ver questões práticas do impacto na economia e na resolução da vida das pessoas. Então isso é um pouco do que a gente vai mostrar, como é que a gente tem utilizado essas tecnologias mais avançadas. Para vocês entenderem, desde 2011 a gente já organizava eventos e trabalhava com tecnologia aplicada ao direito. O que a gente vai falar aqui são duas coisas diferentes, né? Uma coisa de direito digital, porque a gente tem lido artigos, um copia o outro, que leu o outro, que falou, mas ninguém de fato trabalha muito com isso. A gente tem muita confusão de conceitos, né? E o direito digital é diferente da tecnologia aplicada ao direito. Então o que a gente trabalha há algum tempo é qual é o impacto da tecnologia no negócio do direito. Então a gente vai fazer evento lá, ó, tecnologia de business and law, lá na FEA, na USP, lá na Justiça Federal, lá, o direito às novas tecnologias, né? A gente faz evento de análise de big data, política de acordo, então, numa manhã também, 200, 300 advogados discutindo matemática. Então a gente vê que as coisas estão mudando, as pessoas estão começando a entender um pouco mais dessas questões, e aí a gente lançou a escola aí juntos, justamente para, porque a gente acredita muito nas pessoas, e nós vamos mostrar aqui que essa tecnologia não funciona sem as pessoas. É como a gente tem lá um Excel, você olha para ele, você pode fazer uma conta, ou você pode fazer algo maravilhoso, com várias tabelas, e contas, e dashboards, né? Então a tecnologia está ali, mas precisa do ser humano para aplicar os problemas e o nosso conhecimento jurídico para tudo isso funcionar. Então a gente criou esse primeiro curso de ciência de dados aplicada ao direito, para a gente entender um pouco esse movimento data-driven, e como é que a gente usa isso no nosso dia a dia. O Bruno criou o curso aí, que vai começar no próximo mês, de como usar essas plataformas de acordo, como entender por trás, quem faz mais acordo, qual o melhor horário, qual é o comportamento das pessoas, né? Porque atrás também de todas essas ferramentas que a gente vai ver, está a ciência de dados, porque tudo isso gera dado, e tudo isso a gente começa a perceber, né? Como é que a gente pode tomar decisões mais assertivas. Então o que a gente trabalha de verdade é com suporte à decisão. Então esse curso aí de Legal Data Science, e essa diferença que tem que ficar muito clara para todos, né? Porque todo mundo fala, essa questão de os empregos vão acabar, o robô advogado, e todas essas questões institucionalistas, mas o professor Manuel Macedo está aqui, lá de Portugal, eu tive a oportunidade, 15 dias atrás, estar lá, fazendo uma palestra sobre esse mesmo tema na Universidade de Lisboa, e também na Nova de Lisboa, e a faculdade lá falou, olha, nós estamos estimando, só em Portugal, 10 mil empregos diretos de advogados para trabalhar em empresas e escritórios, só para aplicação dessa nova lei de proteção de dados, de DPR, e mais de 100 mil empregos diretos na Europa, só da aplicação dessa lei. Fora isso, como o Bruno e o Florão falaram, quantos outros temas ligados ao direito digital, responsabilidade civil, crimes cibernéticos, direitos fundamentais, que é o problema mais complexo do mundo. Então, vocês acham que vai faltar trabalho para alguém se dedicar a esses temas? É óbvio que não, cada dia é mais problema, mais trabalho. Só que o que a gente precisa é ter tempo para trabalhar nos problemas corretos, não para fazer atividades repetitivas. E mesmo nos problemas corretos, o que a gente sempre fala é o seguinte, se você vai no médico e você está com algum sintoma de uma doença, você vai em qual médico? Que faz um exame antes de dizer qual é o tratamento ou que não faz exame? Qual que vocês vão? Vocês confiariam num médico que não faz exame, se você está com sintoma? Então, por que nós advogados não fazemos exame antes de decidir, concorda? Então, a gente fica com essa besteira de advogado robô, mas o que a gente precisa mesmo é fazer o exame da situação da maneira correta, que é o que a gente vai mostrar aqui, antes de tomar a decisão para o nosso cliente. E se você vai operar num hospital, você vai operar em qual hospital? Não é o que tem o melhor equipamento? Ou é o que tem o pior? Então, por que nós advogados vamos ficar com essa besteira de que a gente não pode fazer o exame, que a gente não pode ter o melhor equipamento? E falar que isso é advogado robô? Então, de fato, nós temos que sair dessas manchetes sensacionalistas e entender, por isso esse nosso trabalho, que a Soft Plug em Florianópolis, nós participamos aí do Ecosystem Day, tem feito um trabalho muito legal para a formação desse ecossistema. a B2DL e o Bruno, um trabalho também institucional importantíssimo com essas legal techs, dizendo qual é o limite da prerrogativa profissional, como elas devem agir corretamente, tem feito um trabalho também fantástico. Então, o que a gente precisa é formar o ecossistema, formar as pessoas para entender a realidade, como é que elas vão se movimentar nessas novas dinâmicas sociais. Então, aqui, para vocês entenderem, só voltando aqui um segundo, nessa diferença, que também é a diferença entre automação e ciência de dados. Todo mundo acha que é Big Data, que é inteligência artificial, mas ninguém nem sabe o que é e para que funciona, não é isso? Então, primeiro, a gente precisa entender qual é o nosso problema verdadeiro e quais são as ferramentas necessárias para cada tipo de problema. Por quê? Se a gente tiver um Word e um Excel e tiver lá o nome das partes de um contrato padrão, fizer ali uma programaçãozinha super simples, vão sair os 100 contratos com os nomes diferentes, não é verdade? O que tem de Big Data, inteligência artificial nisso? Então, a grande maioria das situações de automação não tem nada a ver com inteligência artificial nem com Big Data e resolve a grande maioria dos problemas, são casos específicos que a gente usa essas outras técnicas. Então, o que a gente vê é muita desinformação, com todo o respeito, porque é algo novo, ninguém está obrigado sobre tudo. E um trabalho importante em eventos como esse para que a gente possa sair dessas manchetes e entrar no que a gente pode fazer. E vocês vão ver que é muita coisa. Então, olha só. Então, a gente tem no mercado, não passa rápido, porque todos eles já falaram sobre isso, mas todos os setores da economia agora estão tomando decisões baseadas em dados. Netflix, Spotify, Netshoes. Então, ele entende o comportamento para te dizer qual é a próxima coisa, o Waze, e assim por diante. E o problema grande de proteção de dados é porque, a partir disso, eles criam esse mapa astral científico nosso, como a gente viu essas questões aí do Facebook. Então, o Facebook, desde 2002, com 68 likes, praticamente você já sabia que cor a pessoa gosta, se ela usa droga, se ela fuma, se ela sai à noite, se ela namora. Com 68 likes em 2012, podem procurar aí que vocês vão ver. Hoje já está no 100% de tudo. Então, assim, a coleta de informações, hoje, com esses algoritmos, consegue entender o nosso perfil muito mais do que a gente. E se a gente juntar com o IoT, que é o Internet das Coisas, a porta vai abrir sozinha, a geladeira fala que a gente comeu, que horas que a gente toma banho. Então, isso só vai potencializar. Então, o grande e mais complexo problema do mundo hoje é a proteção de dados pessoais. Porque a gente, cada vez mais, vai ter toda essa informação aí gerada sobre a gente, como é que a gente pode usar, para quê. Então, o que acontece hoje? Nós vivemos num mundo digitalizado. Todas as coisas se tornaram digitalizadas. E isso muda a forma de a gente agir. Então, no mundo todo, é o digitization que leva ao digitalization, que é uma nova forma de ver as coisas a partir dos dados. E isso transforma o negócio num negócio digital. Em todos os negócios. Porque eles passam a ser baseados em dados. Então, essa é a nova lógica aí de todo mundo. Então, como é que a gente entra no direito para vocês entenderem na prática aqui como isso funciona? Então, olha só. Nós temos aqui a diferença que é a principal de vocês entenderem essa questão da inteligência artificial e Big Data, que é o dado estruturado e não estruturado. Então, o dado estruturado, a gente já faz muita coisa legal. Então, olha isso aqui. Primeiro, você precisa organizar as bases. Então, fizeram um cruzamento aqui, o TSE, o TCU, a Receita Federal, para tentar entender fraude nas campanhas eleitorais. Então, veja só. Isso em 2016. Então, como nós não fomos formados para entender as coisas a partir do número, ninguém nunca perguntou essas coisas aqui antes de 2016 dessa maneira. Então, veja. A gente tem um banco de dados de quem morreu e um banco de dados de quem doou. Não é isso? E ninguém nunca perguntou quem morreu e doou. 250 pessoas. Certo? Isso é fraude na veia, concorda? Agora, você pega ali, doadores da mesma empresa. É fraude? Não sabemos. pode ser, né? O dono da empresa deu lá mil reais para cada um, dá para o cara. Ou o cara foi lá, falou bem na empresa, todo mundo gostou dele, doou para a campanha dele, não pode ser? Mas o que que essa, esse cruzamento de dados estruturados nos permite? Delimitar o target. Isso quer dizer, olha lá, 200 mil casos. Então, a gente sai de um milhão, 10 milhões de possibilidades para 200 mil. Falta trabalho para investigar 200 mil casos? Claro que não. Mas é um trabalho mais assertivo, a gente tem as linhas, vão entrar dentro de cada linha, que na tecnologia a gente chama de drill down, aí você vai descendo em cada linha para entender melhor aquela situação. Então, primeiro, a gente não precisa de inteligência artificial, de muitas coisas, se a gente tiver bancos estruturados para fazer vários cruzamentos que já nos dão informações muito relevantes, certo? Como é que começa a entrar essa questão do big data e inteligência artificial, que na verdade não é uma coisa só, são várias características diferentes. Olha aqui, a receita está começando a utilizar a imagem para fazer a malha fina, certo? Que é o dado não estruturado. Então, o dado não estruturado, considerado 80% dos dados produzidos no mundo, imagem, foto, voz, então, o que hoje essa tecnologia permite? Transformar esse dado não estruturado em linguagem computacional. uma vez que a gente consegue ler uma imagem e transformar isso em algo que está estruturado, a gente consegue fazer a pergunta que a gente quiser como se fosse o dado estruturado, certo? Então, olha só, só que quem que criou isso aqui? Foi o robô sozinho? Foi o cara que entende de investigação, concorda? Então, alguém por trás disso e uma equipe grande precisou criar uma tabela, olha, faixa 1 pode ter esse tipo de carro, esses 100 carros aqui diferentes, então vamos juntar 150 fósforos de cada carro treinar um robô na faixa 1, faixa 2 é essa, faixa 3 é aquela, faixa 1 pode viajar para fora do país uma vez, faixa 2, duas, faixa 3, três, então você precisa classificar imagens, situações, de tudo que pode acontecer e o robô começa a aprender para só depois de bastante tempo ele começar a buscar isso sozinho, certo? E aí, eu sou palestrante e estou na faixa 2 e fui viajar 10 vezes para fora do país, o robô achou lá minha foto fora do país, isso é fraude? Não necessariamente, aí ele cai na malha fina, ele vai falar, olha, por que você viajou 10 vezes e você está na faixa 2? Porque eu sou palestrante, convidado, as pessoas pagam minha passagem, ótimo, certo? Então veja, o que essa tecnologia permite? Delimitar o target, tornar as nossas ações mais efetivas, para que a gente tenha um trabalho mais rápido e que tenha melhores resultados. E aí, olha aqui, inclusive, se não me engano, essa decisão aqui de Santa Catarina, olha lá, eu já uso no Brasil inteiro, vocês são pioneiros aqui, mas olha só, é um dado não estruturado, concorda? O que o juiz falou? Olha, só esse prato aqui já paga as custas do processo inteiro, certo? Então, mas é um dado não estruturado que foi utilizado para indeferir a justiça gratuita. então isso está acontecendo na mão, na mão, e daqui a pouco o robô vai fazer isso. Agora, vocês acham que é papel do juiz ou do pessoal do cartório ficar procurando redes sociais, as fotos de todo mundo para saber quem tem algo fora do padrão de justiça gratuita? Esse é um trabalho de um ser humano? Essa informação não tem que vir para ele? Então, é isso que o Florão estava falando, aquilo que é automatizável e que deve ser e aquilo que não é. Esse que é algo que a gente precisa entender, que é isso aqui, tem um estudo de Harvard que fala assim, as atividades do ser humano são classificadas em cinco categorias, as duas primeiras, que é organizar a informação e fazer predição, quer dizer, sugerir o que pode acontecer, são automatizáveis, as outras não, entendeu? Então, quando a gente coloca essa salada toda junta, é que gera essas confusões, então a gente tem que entender as diferenças entre as coisas, para a gente não sofrer ao escutar o robô ganhou de 100 advogados. Lógico, para ler 2 milhões de documentos em um segundo, ele sempre vai ganhar. Mas e para tratar da imprevisibilidade, para tratar das características do ser humano na hora de uma negociação? Isso o robô não vai fazer. Então, essas diferenciações que a gente tem que entender nesse debate. E outra característica importante para a gente passar os cases aqui, para vocês entenderem, é o seguinte, a gente fazia parte de um mundo de 1 para N, isso quer dizer o seguinte, a gente tinha um programa de televisão para milhares de pessoas, certo? Você não tinha opção. Hoje, até esse tipo de tecnologia criou o N para 1, milhares de possibilidades para você. Então, quando a gente está lá no Netflix, ele não está falando para a gente qual é o filme sugerido próximo? E só porque ele sugeriu você aceitou? Não. Aí você não aceitou. Ou se você aceitou vários, assistiu 10 minutos e não continuou? Ele tem toda a análise de big data e fala, cara, ele não gostou. Então, o negócio é vivo, ele é feito para você. Então, quando a gente fala assim, essa tecnologia vai ajudar um juiz, mas vai ajudar um juiz como? A sentença vai ser de quem? Vai ser do próprio juiz, porque ele interagindo e a equipe dele com a máquina, vai falar, isso eu concordo, isso eu não concordo. Então, tem um erro também que as pessoas falam que tudo isso é estático, que vai sair lá, dizer como é que ele vai agir, mas não é assim que funciona. É que essa tecnologia, ela adapta essa questão conforme você vai interagindo, que isso é o chamado machine learning. A mesma coisa se você usar o Waze, você sai 15 minutos, você tem uma batida no meio do caminho, ele já não reprograma tudo? Então, ele reprograma conforme cada acontecimento. Quem trabalha com automação de contrato sabe disso, você tem o cara errado que vende contrato sem advogado, que é óbvio, que é fora da prerrogativa profissional, mas você tem as plataformas sérias de automação, que você fica lá cinco meses organizando todos os seus contratos, suas clausas, as variáveis. E a hora que saiu lá o contrato, esse contrato é de quem? É do advogado. E conforme você vai utilizando, ele vai te sugerindo melhor, mas o contrato é seu, não é da máquina. Então, essas coisas que a gente tem que entender aí para melhorar esse debate. Então, olha só, o que eles mostraram aí, que eu gosto de mostrar é o seguinte, se foi há pouco mais de seis meses atrás, olha só aqui, logo depois da fundação, dois meses depois, mais dois meses depois, e hoje. Então, olha só, pouco mais de seis meses, até voltar aí, né, Bruno? O Bruno, que é o líder dessa confusão, ele que inventou esse negócio. Então, mas olha só aqui, em seis meses, onde que está o advogado, o robô aí? Quem fala isso, nem sequer leu esse radar. Porque olha lá, algumas empresas fazem plataforma de acordo, outra automação de documento, outra analytics, outra gestão de processo, outra monitoramento de dados públicos, ninguém faz tudo, cada um está preocupado com uma parte do problema, e todos eles são ferramentas para o dia a dia. Cadê o advogado robô aí? Então, a gente fica com essas preocupações, sem a gente estudar, sem a gente aprofundar aí, de fato, essas questões. Então, o case da Localize, ano passado, foi um case muito relevante, porque foram conseguidos aí, dezenas de milhões de savings para a companhia usando sete startups, que é do Cristiano Xavier, que é o nosso outro sócio fundador também da Future Law, dessa escola. Então, ele trabalhou mudança de cultura de pessoas, a gestão. Então, quem olha assim também e fala, a tecnologia fez tudo. Não, foram as pessoas, foi a mudança de cultura, a forma de agir, otimizando os serviços. E como é uma SA, está no balanço, que foi um resultado do jurídico, então, realmente é um case aí que ficou muito famoso no Brasil da mudança de cultura. Aqui, tem uma entrevista que a gente deu lá no Conjur, depois que vocês quiserem acessar, colocar Alexandre Zavall no Conjur, vocês vão ver que é justamente que nós trabalhamos só com tecnologia, mas nós somos 100% a favor das pessoas, entendendo que existe o limite ético mesmo do uso da tecnologia, que são os atos privativos, do advogado, do juiz. Então, essas coisas são diferentes, e a gente consegue coexistir entendendo o papel correto e a finalidade de cada um desses atores aí. Então, vamos cair nos cases que é o mais importante. Então, olha só, o que a gente faz aqui, e eu sou um usuário do Convex, Florão, talvez dos primeiros do Brasil, tenho a oportunidade, tenho uma parceria aí, sou parceiro e cliente da Softplan, porque a gente trabalha alguns anos com isso, e realmente, agora a gente tem uma ferramenta, altura, para fazer esse nosso trabalho. Então, olha só. E mais uma coisa, essas funções que ainda não existem também, nós somos aí, talvez, um exemplo prático disso, porque o que eu faço hoje? Sou a ponte entre a tecnologia e o negócio. Meus clientes são escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, porque as pessoas não sabem como usar a tecnologia, a tecnologia não conhece o problema jurídico. Então, a gente fica no meio do caminho, ajudando os dois lados a fazer isso que a gente vai mostrar aqui. Então, a gente pega esses dados não estruturados, organiza, etc., e faz esses cruzamentos malucos, para sair isso aqui. Que é um mapa de problemas de uma empresa, por exemplo. E olha só a importância disso. A gente tira o jurídico de problemas, de um lugar de custo e problemas, para um lugar de ativos estratégicos para a empresa. Então, olha essa empresa, ela está com problema de reparo no Rio de Janeiro, mas no Paraná não. Por quê? No caso da Localiza, eles tinham muitos processos porque vendiam carro de segunda mão sem a chave reserva. Identificou isso lá no jurídico, mudou o processo, não pode mais vender carro sem chave reserva. Qual é a entrada de motivo recorrente desse assunto? Nenhum. Entendeu? Então, o que as empresas querem hoje? Elas não querem mais escritórios de advocacia que falam assim, pô, você está me mandando menos processo. Não, eu quero o cara que me ajuda a ter menos processo. Então, os escritórios que também não ajudarem as empresas, não levarem tecnologia para ela se organizar, as empresas vão fazer sozinhas e vão escolher escritórios que pensam dessa maneira. Então, é essa mudança de cultura que eles estão falando. E aí, o que a gente consegue fazer também com a integração de dados heterogêneos, de diferentes bases? A gente consegue entender, por exemplo, são estudos reais que a gente mudou um pouco as profissões e tal. Então, imagina que a profissão de secretária, uma vez que a gente organizou os dados e conseguiu entender tudo isso, a profissão de secretária é quem mais demanda, cobrança indevida é o assunto mais demandado e Rio de Janeiro é o Estado que mais demanda. Quando a gente começa a monitorar a Anatel, reclame aqui, Procon, se uma secretária do Rio de Janeiro reclamando de cobrança entrou no reclame aqui, é 97% de chance de ela entrar na justiça. Então, entendendo os dados e as correlações, nós conseguimos trabalhar a prevenção e entender, é um assunto que a gente quer fazer acordo? Qual é o valor ideal do acordo? Que a gente chega da seguinte forma. Então, hoje, como que a gente trabalha? Com essa chamada gestão integrada. E a jurimetria e essa ferramenta que a gente trabalha agora do Softplan criou uma nova dimensão no nosso trabalho que é isso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, todo mundo confunde também jurimetria com volumetria. Volumetria, quantos processos eu tenho, onde estão, quanto custa, isso não tem nada a ver com jurimetria. Então, olha que legal isso aqui, que é o monitoramento agora das novas ações trabalhistas. Então, veja lá, antes da lei teve o pico de 300, caiu para 97, agora já está na ascendente de novo 155 e poucos mil processos por mês. Então, se você trabalha num escritório de trabalhista, como é que você não vai monitorar o mercado para saber, eu vou ter mercado, quantos advogados eu vou ter? Então, não tem mais como a gente trabalhar se tem o dado à disposição sem isso. Mas, para isso, é dado estruturado, pegou do judiciário, não tem nada de inteligência judicial, de nada disso. Onde que entra inteligência artificial? Esse é o primeiro caso do Brasil que nós fizemos junto com a Softplan, de uso de inteligência artificial para achar seis temas para recursos repetitivos. Porque, olha só, esses temas, eles estão escritos, por exemplo, o primeiro que eu deixei lá solto, que é o 3031, as pessoas são mandadas embora da empresa e querem manter o plano de saúde. como é que está escrito isso? Onde? Não se sabe, não tem no dado estruturado. Então, o que a gente fez? A gente leu 65 milhões de processos, os documentos, com essa linguagem neural de inteligência artificial. Então, veja, uma volumetria, ela pode ser feita com ou sem inteligência artificial. Por que a gente usou aqui? Porque não tem como achar o dado se não for no documento. Então, nós fomos lá e achamos 13 mil casos. O que nós mostramos para os ministros? E foi esse caso que eu apresentei lá em Portugal, tinha inclusive vários ministros do STJ na plateia. Olha lá, o que o STJ está enxergando 165 casos, mas tem 8 mil para chegar na mão dele. E outros 90 mil do Brasil inteiro na projeção para chegar. Então, a gente conseguiu mostrar o critério objetivo da afetação dos casos de recurso repetitivo baseado na tecnologia. E mostrando uma análise técnica e num parecer de dados essas questões para os ministros, que talvez demorariam anos para entender, esperar chegar a esses 8 mil nessa forma reativa, como o Bruno falou. Então, com o dado, a gente conseguiu antecipar o problema e mostrar que valia a pena afetar como recurso repetitivo agora. E mais, uma vez afetado, quais casos estão afetados? Com essa tecnologia, a gente consegue enxergar exatamente quais são os casos. Então, como terminou o meu tempo, só para mostrar rapidamente aqui o Convex, o que a gente faz? Quando a gente fala assim, o robô já sabe como o juiz vai decidir qual é o valor da causa. Como é que isso acontece na prática? Essa aqui é a tela do Convex, não é propaganda, não, é porque é trabalho mesmo. Então, olha só, o que a gente faz? Aqui a gente já consegue analisar, uma vez que a gente estruturou a base, mas vocês estão vendo essas abas aqui embaixo? Então, a gente tem que analisar, criar essas abas, quem que criou tudo isso? O advogado, sabe o problema. Então, o que a gente pegou? Justiça gratuita a todos os casos, impacta ou não na decisão do juiz? Em cidade pequena, contra a decisão financeira, impacta bastante. Então, talvez é melhor você discutir se ele tem direito de justiça gratuito ou não do que qualquer tese jurídica, por exemplo. Então, a gente entendeu isso de todos os casos. Depois, a gente foi estudar lá peritos. Tem perito ou não? Impacta no juiz? Esse perito com aquele juiz impacta ou não? Depois, a gente foi para outra aba lá, emenda denicial. Tem emenda ou não? Quanto tempo demora? Qual é o motivo da emenda inicial para diminuir esse tempo? Depois, os escritórios. Olha só, a gente consegue analisar toda a performance dos escritórios, cada um. Quanto cada advogado tem de performance em cada tema, os valores envolvidos por escritórios, esse aí a gente fez para um departamento jurídico de cada um. Depois, previsão de tempo de sentença. Olha aqui, isso aqui, nós deixamos em branco porque são os nomes dos juízes. A gente consegue analisar, como cada juiz entendeu cada tema daquele cliente, certo? E assim por diante. Então, veja, depois que a gente analisou essas várias variáveis, para cada caso, o que o robô faz? Tem justiça gratuita ou não? Tem. Ele impacta na decisão de juízo ou não? Tem. A localidade impacta? Tem perito ou não? Impacta ou não? A hora que ele analisa essas 15 variáveis, é que ele pode falar, esse processo vai durar tanto tempo e vai custar quanto, entendeu? Só que é um trabalho gigantesco de várias pessoas, um tempo, para organizar cada tema, cada empresa. Então, como a gente está dizendo, nada disso é automático. E ferramentas como essas são essenciais, porque agora a gente tem a base correta, porque tem a linguagem neural e a inteligência artificial, para a gente capturar os dados corretamente para fazer isso, porque no dado estruturado, o erro médico, às vezes, está ação indenizatória. Então, você já não pegou, se você não usar essa técnica, certo? E depois, analisando todas essas variáveis, é que na última camada entra de novo a inteligência artificial, para depois projetar com o que ela aprendeu para casos novos e essa diferença entre filme e foto, não sei se vocês já ouviram falar que é o assunto do momento, a foto é essa análise, e o filme é entrar os dados todo dia e isso ficar vivo já te indicando o caminho de cada situação. Está bom? Então, prazer a todos aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado.